Os bombeiros militares de Santa Catarina estão realizando buscas por um pescador que saiu de lancha da Barra da Lagoa em Florianópolis, em direção à Ilha do Xavier. Este pescador que você confere nas imagens, ele desapareceu durante esse trajeto. Desde então, os bombeiros militares seguem em buscas atrás desse pescador que desapareceu. Por enquanto, não há pistas, mas vamos conversar ao vivo com o repórter Kaique Guedes, que tem as informações de qual área esse homem possa estar. Existe algum monitoramento dos bombeiros, alguma pista? O que a família desse pescador também diz, Kaique? Bom dia para você. O que você consegue nos atualizar deste caso, por gentileza? Eu acho... Bom dia. Gabi, você me ouve? Estou te ouvindo, Kaique. Qual pista nova que há desse bombeiro, desse pescador desaparecido? Os bombeiros já atualizaram algo nesse sentido? É com você. É, Gabi, uma situação muito difícil, que gerou uma grande apreensão por parte de todos que conhecem esta pessoa, identificada como Marcos Vasques, ele que é doutor em teatro pela UDESC, membro do Conselho Estadual de Cultura, além de ser ex-servidor da Federação Catarinense de Cultura. Toda a história começou no sábado, por volta das 5 horas da tarde, quando ele saiu ali em direção, para quem conhece a região, a Ilha do Xavier, ele saiu do canal da Barra, da Barra da Lagoa, e foi em direção a essa ilha de lancha para pescar. Segundo o relato de pessoas que conhecem o Marcos, ele sempre saía para pescar de colete, com tudo certinho, mas dessa vez ele saiu no sábado, final da tarde, e os próprios funcionários da Marina notaram a ausência dele no domingo. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionado por volta ali das 9, 10 horas da noite, e prontamente já começou um trabalho de organização, planejamento e, claro, buscas por esta pessoa. As buscas começaram ainda na madrugada desta segunda-feira, e agora as equipes do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Capitania dos Portos e outros pescadores, estão na água fazendo as buscas. A embarcação dos bombeiros, inclusive, ela já deu a volta, ela saiu lá da região sul da Ilha de Santa Catarina, deu a volta por toda a ilha, seguiu para a Ilha do Arvoredo, Quem conhece também fica mais à frente, na parte norte da ilha, foi até a Ilha do Arvoredo, e agora está retornando para concentrar as buscas na parte sul, e isso por causa das marés, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, a tendência é que as marés, se aconteceu qualquer coisa, tenham trazido a embarcação para a parte sul. Tanto é que o responsável por toda essa operação, ele já entrou em contato com conhecidos e pessoas da parte ali de Imbituba, Garopaba, Laguna, para que todos fiquem atentos, e realmente é uma rede muito grande de pescadores, de amadores que estão na água, auxiliando o Corpo de Bombeiros Militar e a Capitania dos Portos, na busca pelo Marcos Vasques. Além disso, um helicóptero da Marinha, agora já deve estar no ar, ele estava previsto para decolar por volta das 11 horas da manhã, ele agora também participa das buscas. É claro que nós seguimos acompanhando toda esta situação, e qualquer atualização eu posso voltar ao longo da programação do SCC SBT, e também no portal SCC10. Gab, é contigo aí no estúdio.